Stories do Instagram no Facebook? Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, um teste permite que pessoas vejam Stories do Instagram no Facebook, tá? O recurso pode ser mais um passo rumo a já anunciado a integração entre todas as plataformas do Facebook. O Facebook está realizando um teste que permite que alguns usuários vejam Stories do Instagram dentro do seu feed do Facebook. Segundo Alexandro Voic, acho que é assim que se pronuncia, o assessor de comunicação da empresa, o objetivo é tornar mais fácil e ver o momento das pessoas que são mais importantes para você, não importa qual app esteja utilizando, tá? Os Stories do Instagram aparecem no feed de forma similar ao do Facebook. Como a diferença da imagem do perfil do ator que aparece dentro de um círculo de multicolorido, tá? Em vez de azul. Para habilitar essa publicação cruzada, é preciso optar pelo recurso que ainda está em teste limitado. Só as pessoas que já te seguem no Instagram, tem o perfil conectado ao Facebook, poderão ver o conteúdo. Todas as visualizações e respostas aos Stories serão mostradas também no Instagram, tá pessoal? Bom, o Facebook já tinha anunciado a sua intenção de unificar as conversas em seus três principais apps. O Facebook, o Messenger, o Instagram e o WhatsApp, tá? Em meado de agosto, alguns usuários do Instagram viram os primeiros passos rumo a essa união. Algum aviso do que poderiam conversar com amigos que usam o Facebook, certo pessoal? Bom, e aí, você gostou dessa novidade? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!